Neymar faz sucesso, deve fazer uma tatuagem. Tatuando, Neymar? Vamos deixar as nossas mochilas com tudo dentro, nessa casa que não tranca. O Brás, quem já foi no Brás lá em São Paulo, é tipo isso aqui. Clima assim de um lugar distante aqui, porque tipo assim, é uma montanha. Cada hora que passa eu reconheço mais o Brasil aqui. Um bom dia, gente, já está calor aqui no Kurdistão iraquiano. É, começando esse vídeo de mochila nas costas e a gente está indo para outra cidade hoje. Para a cidade de? Dohok. Dohok. Não sei direito, as pessoas falam uns dois jeitos. E aí a gente pegou um táxi, que era bem longe. E aí a gente precisava comprar algo para comer, então o táxi a gente pediu para deixar no supermercado. E agora a gente tem que caminhar nessa avenidona aqui, ó, por 10 minutos até chegar onde é como se fosse a estação de ônibus. Mas, pelo que a gente já viu, é pegar vãzinha, né, aquela minivan que vai parando e tal, vai pegando a galera no caminho. Então, vamos lá. Simbora, Larissa. Bora, que o dia só começou. Larissa está com dor de barriga. Bom, aqui tem um posto de gasolina e parece que é no final aqui. Deve ser aquele prédio lá no fundo. Está parecendo um shopping aqui, ó. Pelo jeito é lá do outro lado. Mas dá para ver que aqui é só empresa de ônibus mesmo. VIP Plus, sei lá o que das quantas. Um monte, né. Ó. Istambul. Ah, tá. Porque aqui, né, faz divisa com a Turquia. Então deve ter os ônibus que vai direto para lá também, para Istambul ou para a primeira cidade na fronteira também. É o mais famoso, pelo jeito, ó. Já tem uns três desses. E a gente comprou coisa à toa. Mas talvez aqui é mais caro também, né. Mas eu já preciso de um cafezinho. Uh, gente. Ah, e logo atrás lá, ó. As vãs, tudo lá. Mundaréu de táxi. Ah, tudo agora, né, Mel? É, enfim, ó. Vãzinha lá. Um monte de táxi esperando a galera, alguns ônibus. E é isso. Olha a bagunça aqui, gente. E quem que é? Ah, do rock? Do rock? Taxi? Taxi. Ok. É porque não deve ter para lá. Hã? Não deve ter para lá. Sim. Táxi tenta, caralho, gente. Do rock? Do rock? Vamos ver. Diz que é um táxi compartilhado, né. Às vezes tem que perguntar o preço. É. Quanto que era que a gente viu? Uns 13 por pessoa? Hum, menos. Oito. Quanto que é isso? Deедa. Ah. Deve ter para lá. Deve ter para lá, não sei. É R$17,000. R$16,000. R$16,000. Não, não. Sim, sim. R$16,000. 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 R$16,000, não. R$2 pessoas. Não, obrigada. Dê-me, dê-me, dê-me. Um púlpil. Um púlpil. Um púlpil. Ok. Dois púlpils, 13.000. Ok. Ok. Dá 10 dólares uma pessoa e duas pessoas vinte. Ele vai fazer por vinte? Não, ele vai esperar. Deve esperar e encher aqui, né? Enfim, gente, vamos ver aqui como é que é. Mas o cara já queria bem mais de início. Bom, gente, estamos aqui esperando. Provavelmente nesse carro ou no próximo. E agora é isso, então. É esperar encher. Tem um sistema aqui. Que cada um espera o seu passageiro para ir para a cidade X. A gente tinha visto que a van é um pouquinho mais barata que o taxi. Mas a gente tinha visto também que demora um pouquinho mais encher. E tá vazio, né? Tá bem vazio. E aí você vê, a maioria das pessoas esperam o taxi. É. Porque eu acho que tem menos gente. Exatamente. E pra quem quiser, o lugar que a gente tá, chama... Vou escrever aí. Porque não se acha facilmente assim, sabe? É em blog essas informações. Sim. Então a gente pegou no blog gringo. É Terminal Mousk. Terminal Mousk. É esse que vocês viram a gente passando por dentro. Atravessando e vem por dentro. E tem empresa de ônibus, né? Até porque se você vier pra Erbil e quiser ir pra outro lugar que tem ônibus também, você pode ir ali. Agora é esperar. Depois a gente conta quantos minutos a gente esperou aqui. E lá vamos nós, então. Demorou só uma hora pra sair. E ainda não conseguiu encher o carro todo. Então vai só três pessoas, né? É. E acabou que foi 15 mil por pessoa. É. Saiu o preço normal por pessoa que a gente já tinha lido em vários lugares que era isso. E paramos. Mas chegamos? Não, ó. Estamos no meio do nada. O que aconteceu? Eu acho que o pneu furou. Furou. É a primeira vez que acontece algo assim com a gente. Vai ver. Sim. Que azar. Bom, gente. Já que o pneu furou, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tanto que o Iraque é bonito. Ó esse campo verde aqui. Muito, muito verde. Lá traz umas montanhas bonitas também, ó. E dá pra perceber também aqui que a estrada é muito boa, velho. Tipo. É. Já a gente andou pouco, assim. Deve ter andado uma meia hora. Mas ó. Tipo. A estrada é inteira assim. Novinha praticamente. Duplicada e tudo mais. Enfim. É muito bom aqui pelo jeito de dirigir pelo Iraque. É. Curdistão. E talvez a gente vai alugar um carro pra ir pra alguns lugares depois. Porque não é fácil ir pra umas cidades aqui perto e tal. Tem que fazer só bate e volta e tal. E aí a gente vai ver se o preço for mais ou menos. A gente vai animar pegar um carro. E é isso. Agora é esperar. Ele falou que parece que tava... Eu acho, né. Nenhum deles aqui, dos dois, três caras que tá com a gente, fala inglês. Mas deu pra entender que tá vindo alguém pra trocar. Vamos esperar. Ó. Fizemos uma amiga aqui que gosta do Neymar. Neymar? Não. Não foi Brasil. Já virou a unidade. Depois que ele ficou sabendo de onde a gente era, né. Falou o papo. Vamos entrar aqui. E é isso. Demorou o que? Uma meia hora. Mais ou menos. Meia hora. Até que não foi tão demorado não. Já tava quente. Porque o sol tava batendo na... O sol tá rachando. Na coca. E agora a gente vai seguir, então. Depois desse tempo todo. E é isso. E Neymar faz sucesso. Vai fazer uma tatuagem. Tatuando, Neymar? Chegamos. Bem-vindos a... Do Rock. Ou Do Hook. Não sei. Nosso táxi foi embora. Quase errou ali o caminho. Ó. Ia dar uma trabalheira. Eu não sei como é que é. 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 Foi. Demorou. O cara parou em vila. Pra deixar em comenda. E não sei o que. E faz uns frete, né? Enquanto vai... É. É 2h40. É. Era pra demorar 2h de viagem só. E a gente saiu... De casa. Pra pegar esse táxi aí. Era 9h e 9h e pouco da manhã. Primeira impressão, ó. No meio das montanhas. A cidade. Dá pra ver lá. Montanha. Pra tudo que é lado. E uma cidade parece bem bonitinha. É. É. Bem organizada. Também parece... É uma das maiores também aqui do Curitão. Mas você já vê que é bem menor do que ele viu. Porque você vai olhando assim pro lado. Você vai vendo só montanha. Ó. Demática, né? Montanha lá também. Que é o final da cidade. Então é grande, mas também não é. É 250 mil habitantes pelo que eu vi. Então é... É média. É ok, né? É que tem vezes que a gente passa por cidades de um milhão de habitantes que parece pequena. Sim. E outras de 200 mil que parece grande. E aqui a gente vai ficar em um Couchsurfing. Pelo menos os dois primeiros dias. É... A gente vai ficar hospedado com uma mulher que não é daqui, né? É do Canadá. Do Canadá. Mas ela mora aqui. E... E aí é isso. A gente vê lá se dá pra gravar a casa dela. Normalmente a gente não gosta muito de gravar quando não... Não é convidado a gravar. Ou a gente sente que a pessoa é meio tímida também, né? Mas se der a gente mostra lá a casa pelo menos como é que é que a gente vai ficar. Gente, eu estou morrendo. Nossa, é velho. Acontece? Estamos com muita fome. Vou desligar a câmera e tentar concentrar pra achar aqui a casa dela. Chegamos, mas ela não está aqui agora nesse momento. E ela falou, deixa aí no jardim e... A pergunta é, o quão seguro é o Iraque? Vamos deixar as nossas mochilas com tudo dentro. É. Nessa casa que não tranca. É. Que o portão fica aberto. Porque foi como a gente entrou. Isso. Mas ela falou pra deixar que era de boa e que a gente podia sair pra comer, fazer o que quiser. Que ela não vai voltar agora. Agora só seis, que ela dá aula. Então vamos ali e vamos comer, pelo amor de Deus. Bora. Só dar uma olhadinha na vizinhança aqui da nossa anfitriã. Parece uma vizinhança boa, ó. Muita... Muito tipo duplex, né? Bastante. Uns carros também bons. Novos. Ó. É assim a vizinhança aqui. E tá numa área que apesar de estar num centro, ao mesmo tempo aqui esse bairro é bem mais tranquilo já, ó. Quase não passa carro. Acho que é bem quem mora só. Uma encomenda aqui. Um cara, né? Do táxi. Dentro da cidade mesmo. E o outro bairro que a gente foi era bem conhecido com esse. Então eu acho que tem um padrão de carro aqui. Sim. Inclusive a gente tava até falando que tem umas ruas que parecem o Brasil. Parece demais, ó. Tipo... Porque duplex. Portão. Quando tem portão, isso é Brasil, ó. E casa cada uma de uma cor. Igual a gente tava falando ali. Tipo na Jordânia e alguns outros países, assim. É tudo igual as cores, né? E aqui tem esse estilo meio brasileirão mesmo, assim, ó. Parece que a gente tá andando num bairro do localzão Brasil. Lá de Patos, Minas. É, de Patos. Pode lembrar um pouco mesmo. Eu achei, ó. As árvores. As árvores. As árvores. Realmente. É, meu Deus. E pareceu bem calmo aqui, né? É muito tranquilo. Vamos lá na Avenidona lá. Que é um restaurante que a gente viu. Tá por aquela área. Só que... A gente não sabe se vai tá aberto mesmo. Por conta do ramadão, né? Mas... Vamos lá ver. Eu acho que é por aqui já o restaurante. Tamo torcendo pra tá aberto. Mas eu não vejo pano na entrada. Será que é de boa? Loja de roupas. E era pra ser aqui... Não, né? Não. Não existe mais. Tá fechado? Eita. É... Era pra ser aqui, ó. E está fechado. Mudou de nome. Não é o nome que a gente olhou antes. E agora a gente vai ter que procurar um outro ali. Se estiver aberto, né? Se não é achar um supermercadinho. E comprar qualquer coisa lá. Porque... Realmente aqui no Iraque e no Kurdistão. É... Durante o ramadã é mais difícil, assim, achar restaurante aberto. Não é todos. Estão adaptados, assim, e tal. É... Vários fecham mesmo. Enfim, vamos andar mais pra frente e ver ali. É... Não tinha restaurante aberto. Então, agora... Na verdade, a gente decidiu ir lá pro centro. Que diz que tem mercado. Que tem, né? Muruca, talvez. E aí lá a gente vê se come algo também. A gente tem umas castanhas ali pra... Até chegar lá, né? Pra matar vontade até lá. Então é isso. Bora lá pro Centrão, então. E finalmente achamos um papará. Meu Deus. Gostou. Foi difícil, viu? Foi, gente. Só tem um... Passamos nos três lugares. Um restaurante aqui no centro aberto. Ele é grande, pelo menos. Tampando. Tampando. Tampando lá na porta. Gigante. A gente passou em outros e o povo falou que tá fechado. Aí o cara falou, Segue reto. O que que você vai encontrar lá? Na língua dele. Ele falou isso. A gente entendeu. E é realmente o único aberto. Tá lotado. E a gente só chegou e pediu um shawarma. Não tinha. Aí pediu um kebab. É ó. Veio um kebab. Grave de carne. E o de frango. E tá gostoso. Ainda bem. Tá. E um molho de tomate. Ah, é. Tipo uma sopinha, né? De tomate. É. O picles de sempre. Saladinha. E uma sopa. Uma sopa também. Mas essa sopa também tem um gosto assim. Tá bem. E tá bem gostoso. O de frango, por exemplo, é um gostinho de churrasco delicioso. E é isso. A gente só não faz ideia do preço, né? Eu não sei quanto vai dar. Quatro horas da tarde. Toma ali um almoço. Saiu do buraco. Gente, olha aqui no Donya Restaurant. Então se você estiver passando por Dohuk. Saiba que é o único que vai estar aberto durante o Ramadão. Eu acho. Foi mensal gostoso. Ah, foi 14 mil, né? 14 mil. Quase 10 mil. 10 mil aí. E o que a gente já percebe, né? Que a gente chegou no centro aqui quase de frente. É um centrão lotado, velho. Ó. Muita loja. Essa aqui tá parecendo a famosa Majorgote lá de Patos de Minas. É loja de celular e ótica do lado. Só faltou um hospital. Pera aí, meu senhor. É bem grande. É, não. É grande. É o dobro do tamanho da nossa cidade, por exemplo. E a gente vai dar um rolê que diz que tem um bazar aqui perto. Mas, ó. Vamos andar aqui no meio. Só tem homem na rua. É. Isso é verdade aí. 80% andando aqui é homem. Assim, ver algumas mulheres e tal. Até que tem mulher. Que aí se for comparar igual no Oman. Ah, não é. No Oman você quase não vê. Não tem mesmo. Agora que você vê. Só porque é muito mais homem, né? É. Então, as mulheres geralmente ficam em casa e tal. A gente também vê, assim, uma quantidade razoável sem o véu, né? Sim. Que é uma questão que todo mundo sempre pergunta e tal. Então a gente vê algumas, ó. Aqui do lado passando. Eu não vou ficar virando a câmera pra pessoa, mas vocês vão percebendo aí. E decorrer. Acho que aqui é tipo no mercado. É. Parece, ó. Mercadão fechado. O cara já olhou pra câmera e julgou. Falou, olha lá. Eu tô... Ó. Ó. É quase a mesma coisa que vende lá no mercadão. Lá de... Erbil, né? Suco sempre tem, né? Eu acho que é algo bem tradicional. Sucos com as cores um pouco duvidosas, inclusive. Acho que o pessoal bebe muito pra quebrar o jejum. Ah, é verdade. Depois da água, óbvio, né? Que é a coisa que eles mais sentem falta. É. As lojas de ouro, de joias e gente demais. Vestidos, abaias, roupas típicas, o chapéuzinho. Que a gente já mostrou, ó. Esse aqui é, inclusive, com as cores da bandeira do Kurdistão, né? Sim. Pra quem não sabe, a gente tá no Iraque, mas na área do Kurdistão. Então, eles têm a própria bandeira, né? É uma região autônoma. E vamos aqui, andando. Ver o que mais a gente acha. O famoso balãozinho pro menino pequeno ficar quieto. Pai vem cá e compra. Brinquedos. A menina ali tá de olho. Mas, assim, diferente. Relógios. Os mais variados, né? Diferente do bazar de Erbil aqui, você sente que ele é menor, mais intimista, assim. É. E até um pouco mais intimidador, eu diria, pra gravar. É, não, com certeza. Você fica meio... Quanto mais... Local. É, do interior ou menor a cidade, um pouco mais a gente fica assim de gravar, mas é só mais vergonha, né? É. Olha, é grande. Achei que era pequena aqui. Relógios. Vamos ir andando aí, Larissa. Vai nos guiando. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vai nos guiar algo? Ou um puxa saco? Pode ser. Ah, pode ser. Pode ser. Não pode? O famoso puxa saco. Então aí, para os fãs do Gol Sem Volta, esse é o puxa saco. Nossa Senhora, olha. Nossa Senhora, olha. Nossa Senhora, olha. Nossa Senhora, olha. Todo mundo resolveu sair de casa hoje, hein? É. Hoje é uma... Segunda? É. Segunda-feira e tá lotado. Não sei por quê. Olha só. Com sapatinho para criança. Com adidas, olha. Com adidas, olha. Com adidas, olha. Meu Deus. Ah, agora já vem muita mulher aqui. Sim. Aqui é mais coisa de casa. A punha asada foi as compras, né, Larissa? Não tem jeito. Tem a impressão que, sei lá, todo mundo resolve sair antes do Ramadana. Antes do Ramadana? É. Antes do Ifta. E sei lá. Andar. A doa. Pode extrair. Talvez seja isso, né? Ocupar o tempo, talvez. É. Não sei. Mas realmente, olha. Nossa, muito bom. Bruta segunda-feira. Muita família também. Eu acho que tá mais cheio do que o do Gerbil. É, claro. É menor. Depende, é. Não, mas lá, aquela parte da feira de vegetais e tal, era muito, muito cheio. Ah, na verdade. Era muito cheio. Não dava nem pra dar dois passos. Mas deve ter uma parte assim, não? Não sei. Vamos ver. Uma área aqui de perfumes também. É, eu tenho muito cheiro. Flores. bonitas flores e algumas ervas. A famosa coisa de casa, coiseira. Nossa, que estranheira. Tem tudo, topa tudo por coiseira. Não é bem menor. Castanhas também, tem. Uma andada rápida, né? Também, porque é muita coisa parecida com o que já tem no outro mercado. Inclusive, te chamo pra ir lá ver o nosso vídeo no maior mercado do Iraque. Ah, e uma coisa que a gente tava comentando na hora de vir, é o tanto de táxi que tem aqui. Tipo assim, a rua fica tomada. Parece que tem mais táxi do que gente. Sim. Porque a gente consegue reconhecer, né? Que são todos iguais. Que é essa cor assim, esse beige, né? Olha, é cheião. Ó pra lá. Um mundaréu de táxi. Tá um trânsito pesado, hein? É. Quer ir pra lá? Nem sei pra onde nós vamos agora. Também não. Vou mostrar aqui. O centro, muito cheio. Loja de eletrônicos. Pra você estralar aquele funk no 12. Yes. O cara gosta de funk. Ele falou, yes, funk. Ele entendeu muito? É porque eu tava falando bem na hora, né? Sim. Opa, o cara quase escorregou e caiu. Ele tem entendido, né? É. Foi bem na hora. Ou ele pode ter xingado a gente, né? Nunca se sabe. A palavra é parecida. É. Aqui nessa região a gente viu muita loja de trocar dinheiro também. Bastante. Então é algo... E outra coisa que a gente tá bem próximo à Turquia e à Síria. Só que não a fronteira com a Síria, se não me engano, tá fechada. É... Tem umas áreas aqui até um pouco mais pro sul, um pouco ainda que pode ter algum conflito. É... E com a Turquia aberta. Então, igual a gente mostrou... Vocês me dizem que é bem fácil fazer por terra. É. Se é vindo da Turquia pra cá. A gente mostrou lá os ônibus. Você só pega o busão lá na Turquia ou aqui e cruza a fronteira, se você tiver ao visto. É isso. É isso. E agora a gente vai... Reto. Vamos ver o que mais. Olha aí. Olha aí. Xauarma. Bonito. 2 mil? Ah não. Tem a partir de 20 mil. Sim. Hello. Bonito na peça gigante. Bonito. Olha só. Famosa castanha. Mais abaixo. Mais uma parte aqui do mercado. Tem que entrar ou quer ir por fora? Não sabe. O que você escolhe hoje? Eu não sei também. Tá muita gente. Muita... Muita informação na minha cabeça. Meu Deus. Não sei. Vamos aproveitar. Aqui. E eu achei engraçado esse xauarma ali. A amostra normalmente eles tampam também quando tá fazendo xauarma. Porque pro seu ramadã não é só você não comer, mas você também não mostra pro outro se você come, né? Se você não é da religião, você come e tal, mas escondido. Porque imagina você tá passando sede o dia inteiro, né? Querendo beber algo ou comer algo. Então se você vê, se você tá num deserto e vê alguém beber na água, você vai ficar com mais vontade de beber. Ah, então é o mesmo conceito, digamos. É, eu não sei antes. Ó. Aqui é doces, hein? Eu compraria uns docinhos também. Comprar uns? Acho que não. Ó. Talvez sem aquela barriga. Tem uma bala que a gente viu que a gente acha que é... Bala Toffee. Ó. Um barão. Vai roubar. Mas acho que não tem tal outro não. Não? Será que não é essa assim? Não. Deixa eu ver lá. Ou essa aqui... É, daqui é castanha só. Gente, nós sempre aproveitamos nesse país que a castanha é mais barata e a gente sempre compra. É. Que é muito gostoso. E mais barato. É um lugar que é muito caro. E a qualidade é boa. É, a qualidade é boa. Principalmente pistacho, que é caríssimo no Brasil. Nossa, tá ruim tudo. E as tâmaras que a gente deixou de consumir um pouquinho. Verdade. A gente fez um Couchsurfing de um dia lá em Erbil. Nossa gente, tô até perdido. Tanta gente passando do meu lado. A gente fez um Couchsurfing de um dia em Erbil. E o cara inclusive levou a gente pra sair, levou a gente num outro mercado, levou a gente pra jantar. Vou pôr a foto dele aí. Não deu pra gravar e tal. É. Mas enfim. Aí a gente falou assim, a gente gosta de tâmara. Aí ele levou a gente numa loja, segundo ele era a melhor tâmara de todas. Aí a gente comprou, né? Sim. Uma caixa de 400 gramas. Aqui é difícil você falar que gosta de algo, porque a pessoa vai querer comprar pra você ou vai te levar pra comprar. Aí a gente acabou comprando. Então a gente tem tâmara pra mais dois meses de viagem agora. Sim. Comer aos poucos. Ó. Vamos vendo aqui, o que mais? Andando aqui em primeira pessoa, como quem anda apertado aqui no mercadão de Doruk. Ali na frente já há mais de roupa, parece. Deixa eu ir lá pra ver. Parece que tá atrás. Aqui é uma farmácia. Meias. É. Meu Deus. Ó Brás. Quem já foi no Brás lá em São Paulo, ó. É tipo isso aqui. Tá igualzinho. Eu acho que a gente teletransportou pra São Paulo Nossa, eu tô chocada Cada hora que passa Eu reconheço mais o Brasil É Bem parecido Ó, o Marcos Mion acabou de passar ali Quer ir pra lá? Vamos Eu acho bom é que aqui não tem Tipo assim, setores, sabe? Ah, quem quiser comprar roupa Setor é aqui Óbvio que tem lugar que concentra mais uma coisa ou outra Mas é muito misturado É igual a gente já mostrou algumas vezes O sapateiro do lado do arzob Ou do lado de onde vende comida Tem umas coisas assim Deve ter uma área disso, né? Mas não é por aqui Então vamos caminhar, gente Tentando aqui fazer um trecho sem cortes Pra vocês terem uma noção De andar na muvuca Tipo assim, é veráscoa A gente não tem um preço exposto É, é verdade Mas aí às vezes tem, ó Tipo assim, uma camiseta aqui Dez mil, oito mil É barato se você for pensar Ah, é É mais, é tipo lojão, né? Sem marca, assim Calça de dez mil Dez mil por uma calça Vale, Larissa? É barato? Aí, ó A Larissa aprovou Se você não importar Com a qualidade Não é de marca, né? Não é de marca, é E tem problema Mas muito barato Aqui também, ó Dez mil É É, também não achei aquela parte Que eu costumo ter de camisa de futebol Ainda Vamos ver Roupa de exército Isso eu acho engraçado, né? Tem loja de roupa de exército Assim, em vários países tem Acho meio estranho Você poder comprar a roupa inteira Do coturno ao capacete Saímos da Muvuqueira, gente Nossa, tava muito apertado Minha cabeça tá até Tava nem dando pra pensar direito E aí a gente viu esse parque aqui Com as bandeirinhas E resolveu ver de qual que é, né? Conhecer um parque aqui Parque barra praça da cidade Sim Que geralmente o povo gosta De ficar aí Conversando Leva as crianças Caminhando É Já vejo ali, ó Família Esperando a hora de comer É Ó, bonito O amãe tá lá fazendo compra E o pai vem aqui com a criança Pode ser Pra dar uma Bandeira Extraída Descursos Então É, só uma praçona, né? É Tem um I Love do Rock Vamos lá Tirar uma foto Inclusive Eu não sei se vai dar pra ver Deixa eu ver se eu dar uma Um Zoom Mas lá na montanha, ó Tem uma bandeira daqui Do nada Lá na ponta da montanha Lá em cima Quem que foi Achei engraçado E aqui tá todo decorado, ó De bandeirinhas Do país Ficou bonitinho Tem um clima, assim De Um lugar distante aqui Porque, tipo assim É uma montanha Verdade Você tá, tipo, muito afastado, né? Eu penso que aqui no inverno Com a neve Deve ser muito bonito também Só que deve ser muito frio Porque fica muito próximo das montanhas Mas é um lugar bonito Sensação de vários países É alimentar um monte de pombo Aí alguém vai lá e vai assim E levanta a voa Sai voando Aí é uma praça até Bem arrumada Quase nada suja, assim Tem lixeira espalhada e tal Super organizada E ali realmente cheio de pombo Meu Deus E as crianças lá Pegando anticorpos, né? Tem que pegar, né, Frederico? Lá no Brasil é de um jeito Aqui é de outro É E ali tem um sorvetinho Ah lá Que vai estar fechado Se não, eu tomava Agora É, a parte conhece Porque a gente sempre pega um suco Um sorvete Alguma coisa Tem um cara com a pomba na mão, assim Sério? Opa, que isso? Calma, minha senhora Eu falei de boa Nem foi pensando na piada Enfim É O lado ruim de viajar Durante o ramadã Também é isso, né? Pra gente que não faz o jejum São pouquíssimos lugares Que estão abertos Em países Assim como o Iraque Que é um país Que a religião é mais seguida Do que em outros Igual No Sei lá No Egito da vida Quando tem muito, muito turista Você vai achar muito mais opções De lugares Uma engraçada Até na Síria Eu acho que por ter mais cristãos Também Tinha bastante café Aberto Restaurante E tal Mas aqui um dia Já está acabando Inclusive O ramadã E aí as coisas Vão voltar mais ao normal Ó Ai, coração do rock Vamos lá tirar foto Então é isso, gente Esse foi um parque No Iraque Bem bonitinho Arborizado Aqui no geral É muito arborizado Então eu estou gostando Molecada jogando futebol E a gente vai ficando por aqui Já É Daqui a gente vai fazer Outra cidade depois Sim Cidades menores Porque essa daqui A gente pensou É menor que Erbil Mas ainda assim Tem uma vibe Mais cidade grande É muita gente Muvuqueira A gente está tentando Achar um interior Mesmo assim Para saber se mostra Contraste e tal Mas foi interessante Porque é igual no Brasil É uma cidade Que não é minúscula Porém ela é pequena E aí você vê Umas diferenças Mas tem de tudo Então espero que vocês Tenham gostado De conhecer mais uma cidade Daqui Fiquem aí Porque a gente vai visitar Várias outras E aqui no Iraque Contestão Tem muita coisa interessante Tem muita coisa interessante A bandeira lá de novo É A gente queria muito pedir Para você se inscrever E deixar um comentário O que você está achando Da temporada do Iraque Tem só três vídeos Mas a gente ainda vai mostrar Mais coisas E tudo mais E é um país que Como a gente já falou Muitos brasileiros Ainda não conhecem Principalmente essa parte Do Kurdistão Aqui também E tal E o sol está forte Enfim gente Comenta aí Deixa um like também Vamos bater uma Meta aí De likes aí De muitos Que eu não sei quantos Mas deixa um like aí Que isso menino Olha que menino gostoso O menino da câmera Que isso Passar um boné Na menina da câmera Enfim Tchau gente Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri